Diego Nunes Freitas foi condenado a 26 anos de prisão em regime fechado por feminicídio e não poderá recorrer em liberdade. Ele é o homem que matou a ex-companheira Rosiléia em Taguatinga, no carnaval deste ano, com mais de 30 facadas na frente da mãe da vítima. A gente espera que realmente essa pena seja cumprida.